F-16, F-18, ejeções 1, build, refuel 2, refuel 2, vamos ver se dá para cumprir essa missão com refuel, reabastecimento aéreo, eu andei fazendo os testes no multiplayer, lá dentro está de boa, agora vamos ver uma missão single play aqui, só carregar aqui, ok, estamos aqui dentro da aeronave, nossa missão é essa aqui, jogar essas duas bombas nesse alvo aqui, depois disso nós vamos contatar o JTAC, JTAC não, o nosso avião tanque, que é esse caboclo aqui, esse Hércules, e tem essa escolta aqui, um de um F-18, do mesmo esquadrão meu, esse stall de aí é meio doido, você sabe né, como para o vídeo não ficar longo, porque eu já postei esse vídeo, só que em off, ou seja, sem comentário, eu vou decolar aqui, vou lançar as bombas, depois entro em contato com o tanque lá e começo o reabastecimento, quando chegar nessa parte eu volto, vamos ver se a gente está melhor do que os testes que eu coloquei em off, já já eu volto, ok, estamos aqui na fase final de aproximação, vamos lançar a bomba, assim que eu terminar aqui, eu volto com a parte do reabastecimento, vamos ver se todos aqueles testes valeu a pena, bora lá, já já eu volto, ok, já fizemos contato com o avião tanque aqui, já configurei o TACAM aqui, e ele está bem pertinho aqui, eu estou tentando enxergar ele aqui, eu estou cortando as partes aqui, não precisa pessoal, para o vídeo ficar mais curto possível, aumentar para as 10, ele está à minha esquerda aqui, cadê você? Cadê o oi de águia? Está a 4 milhas, praticamente debaixo de mim aqui, eu não estou vendo, pera aí, é só ele virar aqui, a princípio ainda está indo para esse rumo aqui, cadê você? Achei, já vi, está bem aqui, está vendo o mouse aqui? O pior é que logo ali na frente, ele vai fazer a curva, meu Deus do céu, eu tenho 9,800, a ideia é encher o tanque, Estou tendo dificuldade para alinhar e manter ele conectado, para lá, coloco uma luz aqui para o vídeo ficar bonito, São oito e oito e treze, Vou acelerar aqui, Logo, logo ele vai fazer a curva ali, eu acho que não vou nem conseguir conectar antes dele fazer a curva, Mas se eu pegar ele na curva e manter conectado, a princípio dá para ficar de boa, Na verdade eu estou melhor fazendo a curva que mantendo ele alinhado, Não estou conseguindo manter alinhado e ele está desconectando facilmente, Beleza? Rápido, mas nem tanto, né? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, Vou te falando, isso aqui não vai durar menos de 20 minutos não, Os ases em Dalmavis e o pessoal do DCS fazem isso aqui em questão de minutos, Como a gente está aprendendo, Eu até coloquei um ala, um ala não, uma escolta do lado dele ali para ajudar na turbulência, E olha que a turbulência aqui do DCS está desligada, Mesmo assim está difícil ficar do lado do cara, Eu não sei o que é, Esse aqui é o DCS Open Beta, DCS Open Beta, Aquele esqueminha, fica do lado dele ali e se comunica, Opa, Opa, Nem tanto, né? Nem tanto, É do lado, não é debaixo dele não. Bora lá, vamos trabalhar, vamos ver se a gente consegue de novo. Esse F18 que está do lado dele ali está como escolta, Eu fiz uma configuração para ele ficar mais próximo possível dele. Esse pré-contato aqui parece que ele só está autorizando quando você está bem perto. Os outros vídeos era só para ter uma noção, aqui é para ver se a gente consegue, mesmo assim vai naquele esqueminha, vai demorar pessoal. Olha lá, mais perto, e depois você pede pré-contato de novo. Estamos no mapa do Golfo Pérsico, já já ele vai dar a volta, aí vai me matar. Eu estou com 9400 de combustível. O tanque cheio dá mais ou menos 12, 12 e pouco. Beleza, autorizado, agora vai. E anda logo, já já ele vai virar, vai virar para a minha esquerda aqui. Quando ele está vazio assim é mais difícil, na medida que ele começa a encher o tanque, E até fica mais cooperativo. Nos primeiros testes que eu fiz, esse aqui não dava para nem chegar perto. O bicho sacudia, subiu o nariz. Olha lá, já vai estar virando. Aproveitar aqui e conectar, vamos ver se a gente consegue. O objetivo aqui é só ter o diálogo, se bem que eu tenho que concentrar aqui. A última coisa que eu preciso é tirar a tensão. Bora. Devagar e sempre. Ele já está fazendo a curva. Devagar. Eu coloquei esse gráfico aqui do acelerador do lado aí, para o pessoal dar umas dicas aí. Porque eu estou apanhando feio. Eu sei que tem de manter ele sempre em movimento o acelerador, mas mesmo assim não está do jeito que eu gostaria. Os controles, tecnicamente, estão todos ajustados. Entendi, entendi. Eu postei um vídeo que toda vez que ele falava blackway, blackway, eu conectava, fi. Os vídeos anteriores sobre essa mesma função, reabastecimento. Um pouquinho para a esquerda. Vai, fi. Pega com desvoto. Pega com desvio. Voado holder. Na verdade, eu estava ignorando isso no outro vídeo. Estava nem aí. Eu falei, afasta, afasta, afasta. Aí que conectava mesmo. Porque eu sabia que estava dando certo. Aqui é DCS, parece que cada software em cada computador se comporta um pouquinho diferente. Olha lá, calma, e ele está fazendo a curva, mas está tentando aqui conectar. Mais baixa, mais baixa, segura, não muito, senão ele dá uma estilingada, deixa ele afastar um pouquinho e volta de novo. E deixa o menu do rádio ali aberto, porque ele tem que estar naquelas funções ali. Se ele pedir pré-contato de novo, você tem que fazer isso aqui, reaproximar de novo, pelo menos é o que eu tenho visto. Vai fi, pega, 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 pega. Pegou, 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 pegou. Agora tenta manter aquele negócio, se vira nos 30, parceiro. Se vira. Acelerador, distância, inclinação, acelerador, distância, inclinação, fica com o oi esquerdo aqui no... Se bem que ele vai falar quando estiver com o tanque cheio. Olha lá, soltou, filho da mãe, olha lá. Isso aqui não existe, não, filho. Eu acho que a dinâmica desse aqui está, olha lá, soltou. Deixa ele ali de boa, deixa ele de boa e se aproxima de novo. Opa, já tem 10, já tem 10, já já eu encho o tanque e caí fora. Ai, 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 bora lá de novo, bem devagar. Ai, 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 eu não queria que esse vídeo ficasse longo, filho. Eu tenho um vídeo que o primeiro, acho que foi o segundo vídeo que eu coloquei, filho. Opa, opa. O segundo, o segundo vídeo que eu coloquei deu 60 minutos, foi. Quando eu terminei o vídeo, a mão estava até com caimba. Falei, nossa senhora. Se vocês dêem uma olhada aí, você vai ver. É um vídeo de 60 minutos. Conecta, desconecta, conecta, desconecta, conecta, desconecta. Falei, não, isso aqui não existe, não, filho. Eu fiz um teste antes desse vídeo aqui, dentro do multiplayer. Dentro do multiplayer, estava funcionando, beleza. Conecta, pessoal, preciso de um pouquinho de combustível. Vai, 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 pega, pega, pega. Beleza, agora segura aí, segura aí que o tanque vai ficar cheio, já, já. Ai, 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 fica quieto, fica quieto, fica quieto. Acelera, 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 acelera. O cenário solta. Olha lá, soltou. Ai, 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 11 mil, 11 mil. Só mais um pouquinho, enche o tanque. Só mais um pouquinho, enche o tanque. Então, vamos ficar mais calmo dessa vez. Eu sinto que na medida que ele vai enchendo o tanque e você está próximo dele, ele fica mais, mais dócil. Devo alertar a turbulência na configuração está desligada, senão isso aqui nem era possível, filho. O certo era a turbulência estar ligada, né? Mas, nós é aprendiz, né? Nós é aprendiz, então fazer o que, né? Pega. Pegou, pegou. Mantém. Mantém. Já já enche o tanque. Vai que eu quero ir embora, filho. Mantém. Aceleração. Mãozinha. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Agora sim. Agora, nivelou aqui. Mantém. Já já enche o tanque. Já já ele fala. Solta não. Solta não. Solta não. Enche o tanque, filho. Enche o tanque. Desconectou e já falou que está completo. Beleza. Ave credo, filho. É isso aí. Enchemos o tanque. Cross credo, filho. Até suei aqui. Doze novecentos. Acho que agora deu, pessoal. Agora deu. Agora é praticar, 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 praticar. Agora, isso aqui é a primeira aeronave, né? Ainda tem o Seaheuer. Ainda tem o F-16. Espero que o vídeo tenha sido inspirador, pessoal. Infelizmente, isso aqui, ó. Além das informações básicas que vocês vão ver aí nos fóruns. E no manual do F-18. Isso aqui não tem jeito. Tem que praticar. Mas eu volto falando. Quebrei a cabeça. Mas agora é praticar, praticar, praticar. Quando for possível, eu posso outro vídeo. Valeu. Foi. Tchau. 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 Tchau.